E aí molequeada, de volta aqui com mais um episódio do nosso goleirão Rafa Júnior no rumo ao estrelato do goleiro mais fera do mundo Tá ligado que o último episódio, mais uma vez ele decidiu nas quartas de final da Libertadores É um monstro pegador de pênaltis, nas oitavas e nas quartas ele simplesmente pegou sete pênaltis, cara E chuteiras hoje não vamos mexer, nem luvas, deixa essa aqui que tá dando muita sorte, obrigado Rapaziada, a gente tá nas semifinais da Libertadores, graças a esse monstro aí, ó E se liga só no que temos hoje, campeonato brasileiro, vigésima sétima rodada Lá no estádio Newton Santos enfrentando o Botafogo Depois na Arena da Baixada pegando o Furacão e depois finalmente em casa pegando o time da Ponte Preta Hoje tem eliminatórias? Não, a gente já tá garantido na Copa do Mundo, já acabou eliminatórias Mas temos amistosos e de repente é bom jogar um ou outro pra gente não ficar de fora aí da vaga de titular na Copa do Mundo Vamos jogar então contra Portugal, o da Turquia a gente ignora e pode ser o nosso primeiro encontro contra o Cristiano Ronaldo Ainda temos jogo clássico contra o Palmeiras e se pá a gente joga até contra o Fluminense Então já aproveita pra você se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações E é claro mano, bora bater novamente nossa meta de 2 mil likes que vocês arregaçam sempre Sem muita enrolação, só me sigam lá no Instagram pra dar aquela moral e vamos que vamos Fica ligado nos meus stories lá que eu tô contando muita coisa maneira dessa série Vamos pra cima do Botafogo Bora lá então rapaziada, estádio Newton Santos tá lotado Acredite se quiser, a massa do Botafogo encheu o estádio e vamos pra cima deles Fogão é o Botafogo contra o Peixão, o Santos E vamos lá time na batida Gol do Santos, tá aí o show O Camila 30, Taílson não perdoa, jogada começou pelo Jorge na esquerda Levantou, aí o domínio do Botafogo deu de graça pro Taílson 1x0, começamos muito bem papai Vinícius Tanque, ninguém vai marcar, vai deixar o cara chutar mano Vai deixar ele chutar, preparou, mandou Explode na marcação, segundo escanteio já do jogo pro time do Botafogo Tomaram gol e resolveram jogar futebol hein É o Marcinho que tá preparado, é ele que vai fazer o levantamento 21 minutos, corta ali no primeiro pau Ainda tá com o Botafogo Marcinho cruzamento Olha só velho, olha só o que fez o zagueiro Essa bola tava no meus, nas minhas mãos Ele tomou do Rafa Júnior Fim de papo rapaziada Que jogo bizonho A gente fez 1x0 depois, ninguém mais quis jogar Bora pra próxima partida Com a vitória aqui, vamos só olhar a classificação Mano, mantivemos ali 3 pontos A frente do time do Palmeiras Mas eles tem mais saldo de gols Então a gente não pode perder Em hipótese alguma Bora enfrentar agora o Furacão Arena da Baixada tá linda Olha só a imagem cara Que lindo, bola rolando E vamos fazer mais uma vez nosso papel Vencer o jogo E o estranho mano, olha só O Rafa Júnior tá com a estamina aí bem abaixo Cara, tá abaixo da metade Será que ele pode tá começando a cansar E vai ser substituído assim como jogador de linha E olha o Santos chegando Gol do Peixe Mais um dele Tá aí o show Mandando a torcida do Furacão se acalmar e calar a boca Olha só Moleque novato, mas é marrento pra caramba Jogada com o Marinhó que ele tocou E a bola veio no Taio Show Uma bomba de fora da área 1x0 no Furacão já no segundo tempo Pra cima deles Agora é com o Rafa Júnior por enquanto Não estamos trabalhando no episódio de hoje E mano, tivemos mais uma chance com o próprio Taílson Ele tocou e o Dudu Salsicha Mandou pra fora E a bola chega no Vitinho Vem tentando encarar a marcação Passou ali Vai carregando ela pro meio Não solta Agora sim no Matheus Rosseto Pro Rony Travou a defesa E manda pra frente E tá aí molecada Fim de papo 1x0 O jogo também muito pouco movimentado Até agora o Rafa Júnior Nem precisava estar nesse episódio Ele podia chegar mais tarde hoje E opa Notícia excelente O Palmeiras empatou seu jogo em 2x2 Agora abrimos 5 pontos do líder Do vice-líder, aliás Que é o Flamengo Passando o verdão no saldo de gols Vamos que vamos Para mais uma partida E a primeira em casa hoje Manos Enfrentando a Ponte Preta Dois jogos fora de casa Vencemos os dois Agora temos que fazer o dever de casa E aí temos mais um escanteio Bola levantada na área Passou por todo mundo Vai sobrando com o Jorge Vamos ver o que ele vai tentar Levantou Olha a testada Gol Mas não Está valendo Seu bandeirinha Viado O que você fez nesse lance Vamos ver Ah, estava Realmente estava impedido Um pé ali à frente O Eduardo Sacha Não valeu o nosso gol Quem começa agora a tentar alguma coisa É a Ponte Preta Aí vem chegando Não sei se eles vão cruzar Diego Renan Preferiu levantar Ah, Rafa Júnior sai de soco A bola no Arauz Tentou o chute Travado na defesa E manda para frente Mas a Ponte tentava Não consegue mais um ataque Aí pegou o Diego Renan Vem com ela Para cima O toque no Elias Carioca Preferiu atrás com o Gerson Magrão Ângelo Arauz Eles tocam Eles tocam Mas não chutam a gol Aí a bola agora no Elias Rafa Júnior Primeira vez que ele trabalha No episódio de hoje E trabalhou muito bem Obrigado E rapaziada Olha o que a gente foi fazer Pegamos uma bola recuada lá atrás A gente deu um balão para frente E o jogador da Ponte Preta Tomou cartão amarelo Por fazer essa falta no Rafa Júnior Falta violentíssima, cara Carrinho ali perigoso E olha só Só amarelo Para mim poderia ter dado vermelho Primeira grande falta da carreira Aí sofrida pelo Rafa Júnior Olha aí o toque na área Vamos lá Peixe Explode na marcação O chute do Cueva E o Juizão está dando escanteio 42 minutos do segundo tempo Até que enfim a gente começa a jogar de novo Depois daquele gol anulado Escanteio já cobrado A sobra é do Peixe Eles vão tocando bola Acham espaço Enfiado ali para o levantamento na área Quem é que sobe? A defesa da Ponte Preta E vai acabando o jogo O Juiz prometeu até 47 O goleiro Ivan vai tocando 0x0 na Vila Belmiro Vencemos fora E perdemos em casa Aliás, empatamos O Rafa Júnior fez sua primeira defesa hoje E eleito aí, molequeada O melhor em campo Nota 7 para ele Palmeiras perdeu seu jogo contra o Coritiba E olha só O Flamengo venceu Então está 3 pontos aí A diferença da liderança Uma derrota nossa E uma vitória do Flamengo A gente se dá mal, cara Então vamos ficar ligadaço E bora enfrentar o Portugal A seleção de Portugal Agora Rafa Júnior E pela primeira vez Pegando o Cristiano Ronaldo Vamos só confirmar Se ele vai ser titular dessa bagaça Olhando aí, mano Olha aí Cristiano Ronaldo E João Félix no ataque O Flamengo Brasil Aliás, tem Neymar Gabriel Jesus E também o David Neres E o jogo é no Maracanã, rapaziada Nosso jogo contra o time de Portugal A seleção portuguesa Já é o aquecimento para a Copa do Mundo Provavelmente é nosso último jogo Com a camisa da seleção brasileira Antes da Copa E vocês estão vendo que o moleque É o camisa 1 É o titular já absoluto E muito difícil da gente perder essa vaga Só se começarmos a tomar muito frango Olha a bola lançada para o Cristiano Vamos sair nele Vai Rafa Júnior Tomou essa bola, cara Todo bizonho ali Cruzamento na rede Pelo lado de fora Eu não sei porquê, cara Não dá carrinho É inacreditável Eu fui para cima do Cristiano Para dar o carrinho Rafa Júnior tirou, mano Não pegou com a mão Não dá para entender o que acontece Não sei se é bug aí do jogo Escanteio para Portugal Rubem Neves ali na cobrança Tentou levantar A defesa tira Volta com o André Gomes Ele para cima Tocou no Yuri Ribeiro Levantamento Era ali para o Cristiano Ronaldo A defesa tira E o Rubem Neves Não tem ali a posse de bola João Félix Rubem Neves Rubem Neves Olha aí Ah, você está tirando Que você vai chutar aí E fazer gol, né Aí o talentoso Bernardo Silva Começa com o Rubem Neves Cristiano Ronaldo Olha a tabelinha ali Sobrou o Rubem Neves Toma novamente o Brasil agora Contra-ataque quem sabe Mas só está ele Cara, não tem mais ninguém Passagem ali foi boa Agora sim na cara do gol Tem que caprichar Bateu em cima Da defesa portuguesa 46 O Brasil recupera Vamos até os 47 É hora de repente De se mandar lá E tentar alguma coisa O moleque já está morto em campo É goleiro, hein, cara Está fora de forma para caramba A sobra aí Fim de jogo 0x0 Enfrentamos o Cristiano Ronaldo Mas ninguém jogou nada Essa que é a verdade O outro amistoso aí Contra a Turquia Também ficou 0x0 Caramba, mano E vai que vai, né Agora voltando para o campeonato brasileiro Bora encarar o Palmeiras Na 30ª rodada Reta final, hein Olha só, molecada Eu nem acreditava que goleiro machucava Mas como vocês perceberam Ele estava sem over Sem estamina E o jogo inteiro, cara Esses jogos inteiros praticamente E olha só Rafa Júnior Lesionado Sofreu hematoma durante o treino O tempo de recuperação É de uma semana Pela primeira vez Eu vi um goleiro se machucar E um rumo ao estralato Inacreditável Vamos torcer para que eles Recuperem logo Uma semana Pode passar rápido E o Santos Empatou com o Palmeiras Lá no Allianz Parque Agora bora ver Caramba, demos sorte, cara Demos muita sorte O Flamengo tropeçou Se eles tivessem vencido Seria um ponto apenas De diferença Aí valeu essa sorte Próximo jogo aí Contra o Fluminense 31ª rodada E eu acho que o moleque Ainda está machucado Rafa Júnior Fora da escalação de hoje Não se sabe quando ele volta É, mano Seguimos machucados E bora ver aqui o resultado Mais um empate, viado 2x2 com o Fluminense E vamos ver Dois pontos da liderança O Flamengo venceu o seu jogo E a gente vai se afunilando Agora bora ver se ele volta Já para o jogo Contra o time do Grêmio Lá na Arena do Grêmio E está fora novamente, hein Santos não consegue vencer Com o último empate O Santos chega a três partidas Sem vitória Só foi o garoto machucar E o Peixe consegue Uma vitória daquelas, cara 1x0 Lá na Arena do Grêmio Para dar uma respirada Seguimos dois pontos do Flamengo E a reta final do campeonato Está chegando E agora tem Libertadores Semifinais Jogo de ida Contra o Deportivo Lara Rafa Júnior Fora da escalação de hoje Não se sabe quando ele volta Caramba, aquilo falou que era uma semana, mano Uma semana, não Eu tenho certeza que já passou Duas semanas e o moleque não voltou O Departamento Médico Deu um veredito sobre a sua recuperação E você ainda não está liberado Desculpa, mas você não vai jogar hoje É melhor que você continue concentrado Na sua recuperação Para poder pisar no gramado O quanto antes E notícia boa Que conseguimos a reposição baixa De goleiro, cara Eu poderia investir aqui na força Que é onde ele se recupera mais A resistência também, né, cara Para ele se recuperar rápido da lesão Mas é muito raro um goleiro Se lesionar, cara Eu acho que não vale a pena investir nisso Vamos colocar a defesa também Não serve para goleiro A defesa é para marcação individual com o jogador Podemos colocar em mais uma habilidade especial Como vocês sempre me pedem Para goleiro, cara Já temos a reposição baixa Então vamos treinar outra Arremesso longo do goleiro Vai lá, cara Depois falta só a reposição alta de goleiro Para a gente conseguir todas nesse quesito Vamos ver se o Santos vai se sair bem E, opa 2x0 na Vila Belmiro Contra o Deportivo Lara Ainda bem, cara Porque se a gente tropeçasse Eu ia ficar muito triste Union Lacalheira Será que é Union Lacalheira? É Union Ficou 2x2 contra o San Lorenzo E agora temos Campeonato Brasileiro 33ª rodada E bora ver o que vai acontecer Rafa Júnior vai começar a partida de hoje Até que enfim, mano Nos recuperamos da lesão Não sei se você sabe É você titular E em relação a lesão Trago boas notícias Do departamento médico O resultado do exame está pronto E confirmamos que você está totalmente recuperado Já avisei o técnico E a comissão técnica Você já pode voltar aos treinos E as partidas É muito bom estar de volta Agora só quero compensar o tempo perdido Ah, tá bom Então vamos lá, Rafa Júnior Próximo jogo Para cima deles Então bola rolando aqui na vila Para a gente se manter na liderança Nessa reta final Só a vitória nos interessa Tá aí o Fábio Santos Já chega na linha de fundo Vai tentar o drible Vai tentar alguma coisa Ele vem só ciscando, mano Até agora nada A marcação do Taylson também não chega Aí vem o Luan O menino maluquinho Vem arriscando Já perdeu volta José Wellinson É pressão do time do Galo Gustavo Blanco Devolve com o Luan Tenta partir para cima Dois marcam E tomam a bola dele Olha a bola no Gustavo Blanco Vem chegando Começou o segundo tempo já O jogo está morno Mas o Atlético teve a chance A gente pulou nela E quase, quase que essa bola entra E vem bola trocada Ricardo Oliveira Opa, aí não, velho Aí não, velho Ah, para Eu não sei porque o Rafa Junior Não pula também Nas pernas do cara Vocês viram que eu corri para cima dele Mas eu não sei, cara Já tentei olhar vários tutoriais De como pular embaixo da bola Assim, para tomar dos pés do jogador Mas não tem como, cara E olha só o passe Olha aí, mano Entre as pernas do nosso zagueirão Aí complica Eu ainda dei uma canelada no Luan Olha o Fábio Santos Conseguindo uma jogadaça ali Gustavo Blanco Volta ela no Elias Vai bater daí Tentou Chegou Na boa Vai chutar Bateu Desviou Rafa Junior Pegou Aí sim, mano E fim de papo, cara Perdemos por 1x0 na falha da defesa E depois o Rafa Junior Que não pula no pé Se alguém souber aí, mano Como faz Eu já tentei seguir todos os tutoriais Que tem aqui no jogo Pedem para você apertar No caso do Playstation 4 O X duas vezes Para dar o bote em cima do atacante Mas não dá, cara É impressionante Se você segurar para correr E segurar o X Ele corre em cima do jogador Mas quando ele chega Fica bugado Assim como vocês viram No gol aí Do time do Atlético Mineiro E perdemos a liderança O Flamengo venceu Molecada Um ponto da liderança Deixamos passar Depois que o Rafa Junior Se machucou O moleque aí O time tropeçou Dois jogos seguidos E olha só, hein O homem de gelo O apelido do Rafa Junior Não sei se já tinha mudado Mas ele já tem over De 84 Conseguiu agora E caramba, cara A condição física dele Que é muito ruim realmente Tá nível 8 ali 19 anos pro Rafa Próximo jogo Tem a decisão Nas semifinais Da Libertadores da América No próximo episódio, aliás E vamos ver O que vai acontecer Nessa vida nossa, cara Em busca do título Da Libertadores E o campeonato brasileiro Agora ficou meio complicado Mas é um ponto Dá pra conseguir Não se esqueça De deixar o like Se ainda não deu, cara E se inscreve Se ainda não é inscrito Tamo junto sempre E até a próxima E até a próxima